Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que se informa aqui no canal Jumozão, vamos falar um pouco de economia, eu passo boa parte do tempo aqui no computador pesquisando para identificar os assuntos que são importantes, assuntos que tem tudo a ver conosco, a economia global ela está toda entremeada, interligada uma com a outra e o que acontece numa nação, num continente é importante para que o outro continente também se prepare ou aproveite aquele momento. A Venezuela ultimamente, nos últimos dias, ela lançou o Petro, El Petro, uma criptomoeda negociada cujo lastro é a reserva petrolífera da Venezuela que já é comprovada que ninguém tem dúvidas demais a respeito e que ela é a maior do mundo, tanto a maior reserva de petróleo do mundo como tem a maior reserva de ouro do mundo, então ela está na frente disso tudo aí, então o lastro, ou seja, a garantia do valor dessa moeda está subvencionada a essa riqueza natural que contém naquele país. Outra nação que fez isso foi a China, ela fez o Petro Yuan, Petro Yuan, essa palavra aqui, então eles também lançaram a sua criptomoeda e estão trabalhando, está crescendo, a China já passou os Estados Unidos como primeira potência econômica e não deixa nada a desejar na questão bélica, ela teve o serviço de espionagem chinesa também, foi muito eficiente, conseguiu arrancar muito material dos Estados Unidos e progrediu em tecnologia. Agora, você sabe que o russo não fica se expondo, o chinês mais ainda, ele fica mais quieto, mais escondido ainda, fazendo a sua tecnologia, fazendo os seus avanços avanços geopolíticos, a China está enchendo a África com as suas empresas, com as suas estatais e está ganhando muito terreno mundial, com novas rotas comerciais, você sabe que ela está aterrando uma parte ali do oceano que fica margeando Pequim, que fica margeando a China e ela está produzindo ali uma ilha artificial e está militarizando aquele lugar para tomar conta daquele ponto ali, onde passam muitas rotas comerciais, perdão, passam, muitos navios com muitas cargas e a maioria deles vem da produção chinesa espalhando-se pelo mundo. Então a China está crescendo, ela lançou esse Petro Yuan e outras nações como a própria Turquia também está se interessando nessa linha de financiarização da sua própria economia. Olha essa notícia aqui, China e países árabes planejam eliminar dólar do comércio de petróleo, diz Independent. Você sabe que a ascensão do dólar para ter esse poder mundial que tem atualmente se deveu à seguinte situação. O governo estadunidense chegou com os árabes e disseram o seguinte, olha, nós te protegemos, nós te damos várias vantagens que para os árabes eram vantagens, mas você só vende seu petróleo em dólar. E a partir de então o dólar passou a ter esse poder mundial. Todo mundo queria dólar porque era só em dólar que se comprava petróleo, as reservas de petróleo que se conhecia até então eram apenas ali na questão da Arábia Saudita, aqueles países ali do Oriente Médio. E isso fortaleceu sobremodo o dólar, chegou ao ponto que nós vimos como chegou a ser a principal nação do mundo, os Estados Unidos. Entretanto, as outras nações trabalharam e nesse trabalho elas começaram a crescer. Aí os Estados Unidos lançaram mão do seu poder de barganha, do seu poder de embargo também. Ele começou a provocar muitas sanções econômicas na Rússia, para a China e tantas outras nações que não, como é que eu digo assim, se transformavam em seus puddles, em cachorrinhos de estimação deles. Se a pessoa, se o país não aceitasse a política imperialista dos Estados Unidos, eles começaram a fazer sanções no objetivo de quebrar o país, de fragilizar o país. Aqueles que não são, não foram muito fortes, foram quebrados como no caso do Iraque, como no caso da Líbia e outros países que foram quebrados por essas sanções e depois, posteriormente invadidos belicamente, através do poder das armas. Essa tentativa também chegou até a Síria, mas o problema da Síria é que a Síria é uma rota comercial. É uma rota de gás e petróleo, óleo cru, que passa por ali. E os Estados Unidos gostariam de controlar aquela rota ali. Entretanto, há uma base militar russa naquele lugar e que não era do interesse dos russos perder aquela posição geopolítica. Os russos interviram, reagiram e essa política expansionista, essa maneira de conquistar as coisas através da imposição das armas, teve a sua frenagem ali na Síria. E com isso, as outras nações estão trabalhando. Os Estados Unidos lançaram muitas sanções sobre a Venezuela. Exatamente a ideia é essa, é fragilizar a nação e denunciar, dizendo que ali está vendo as pessoas estão passando fome, que o governo é ditador. Eles lançaram essa ideologia para a Venezuela e a Venezuela lançou o El Petro. Cadê? É uma moeda, é uma criptomoeda. E essa moeda já está sendo aceita pelo mundo. Você pode não ter ouvido falar, você sabe que nós temos no Brasil uma emissora com o nome de brasileira, mas que trabalha para o capital externo, que trabalha para os interesses massivamente estadunidenses, que é a rede global. Ela não trabalha para o interesse nacional de maneira alguma. Ela trabalha para interesses externos indiferentes ao Brasil. E ela não divulga essas coisas. Aí você tem que pesquisar na internet, pesquisar em sites confiáveis, assistir vídeos e fazer a sua filtragem para poder ter uma boa informação. Então, essa notícia da BBC mostra para você que as pessoas estão cansadas de serem controladas por esse método das sanções. A Venezuela lançou o El Petro. A China lançou o Petro Iwan. Cadê? Bem aqui. Vamos lá. Petro Iwan. A Turquia está nesse direcionamento. O Irã também está indo para esse direcionamento. Tudo isso para se desvencilhar desse poder que tinha. Olha o verbo conjugado. O verbo ter conjugado no passado. O que tinha o dólar. Porque as pessoas estão cansadas de ficarem subjugadas aos caprichos da nação estadunidense. Eles chegaram ao ponto de dizer o que é bom para os Estados Unidos é bom para o mundo. Eles chegaram à petulância, à prepotência, à arrogância tão grande deles que eles chegaram a construir frases desse jeito. Ultimamente, na ONU, o Donald Trump falou que ele não vai abrir mão da hegemonia norte-americana. Mas isso é só uma falácia, uma bravata. Porque ele pode dizer isso, mas as outras nações estão se reagrupando, estão se reorganizando de outra forma para não mais depender do petróleo. Do dólar, me perdoem. Veja aqui. Esse aqui também é lá da Venezuela. E eles têm lastro. O que é que é lastro? Eles têm garantia. Quando vai-se para os Estados Unidos ver qual é a garantia que os Estados Unidos têm que o dólar é uma moeda forte, depende única e exclusivamente da economia deles e do que eles dizem que têm. Preste muita atenção. Eles dizem que têm. Eles não têm, mas eles ficam dizendo que têm. Agora, uma coisa que alertou, acendeu a luz vermelha das pessoas, que a China está comprando muito, muito, mas muito ouro. Está comprando muito ouro. Está comprando ouro da Venezuela. Ali na África, ela está colocando as empresas dela para tirar ouro e mais ouro, porque é para dar lastro ao seu modelo econômico. É para dar lastro, para dar garantia à sua moeda, à sua criptomoeda que ela está lançando. Então, aqui é um vídeo do lado da Venezuela, mostrando o ouro que eles têm. Aí a China está comprando esse ouro também. Então, as pessoas estão se organizando no mundo. Há uma nova roupagem geopolítica, onde a proeminência estadunidense está sendo abandonada. Está perdendo lugar, perdendo terreno. Por essa razão, nós no Brasil estamos sofrendo essa situação, porque quando ele não invade um país assim, na cara mais deslavada como foi no Iraque, inventou aquela mentira de que tinha arma de destruição em massa. Na verdade, ele queria tão somente apenas o petróleo que tem lá no Iraque. Ele inventou a mesma conversa a respeito da Líbia. O Muammar Gaddafi era amigo, depois passou a ser inimigo. O próprio Saddam Hussein era amigo dos Estados Unidos. Foi utilizado pelos Estados Unidos para atacar o Irã. Aí depois os Estados Unidos transforma o Iraque em inimigo. Por quê? Porque são interesses, são conveniências. E por isso que ele não invadiu o Brasil com a força das armas, mas através do suborno, através de sanções, através de imposições, através principalmente dos seus infiltrados nas forças armadas, no Ministério Público, na política, nem se fala. e para tirar esse dinheiro que tem no Brasil. Por quê? Porque ele está perdendo muito terreno lá fora. E não adianta ele ficar dizendo, fazendo declarações, porque as pessoas sabem que eles não têm mais lastro para isso. Eles não têm. Quando se pede para que ele mostre a garantia, ele nunca mostra. Por quê? Porque eles dizem, você acredita em mim ou pronto. Ou é só isso que eu tenho para ele dizer. Eles não têm poder para mostrar para as pessoas. Nós temos isso, isso e isso. Eles têm apenas a palavra deles. E tem-se que acreditar na palavra deles. Aí o que acontece? As outras economias estão sabendo disso. Que eles já não são esse poder todo que eles falam com a boca deles. A China já assumiu a ponta da primeira economia mundial. Ela é atualmente a primeira economia mundial. E já desbancou os Estados Unidos. E eles têm dificuldades de ficar em segundo lugar. Ela preste muita atenção que essa situação pode trazer um problema emocional muito grande para os americanos, que eles não estão acostumados a ficar em segundo. Eles sempre têm, como eu já falei com outras pessoas, principalmente com pastores que vêm de lá para cá, eles dizem que a mente do jovem estadunidense é assim. Os Estados Unidos e o resto do mundo. Eles são o primeiro. O resto do mundo é chamado de resto por eles. Então, querido, veja que essas coisas estão acontecendo. E boa parte do que aconteceu no Brasil se deve a isso. Porque eles estão perdendo a hegemonia. E eles têm que angariar fundo em algum lugar. Se sabe que quando eles não conseguem, pela pressão dessas sanções, como, por exemplo, na Venezuela, eles não estão conseguindo e possivelmente não vão conseguir. Porque a Venezuela já deu um jeito. Ela já lançou outra moeda tutelada, lastreada por material real. Não apenas por material fictício, imaginário ou de fantasia, como gostam os estadunidenses de fazer. E fique sabendo, olha, nós temos aqui vídeos mostrando que as pessoas... China, deixa eu levantar aqui para que você veja. Deixa eu diminuir aqui para você poder ver. Está aqui o título, olha. Deixa eu levantar só porque aqui embaixo. China inaugurou o Petro Yuan. Vamos para outros vídeos aqui. Economia dos Estados Unidos. Olha, você tem uma cidade lá nos Estados Unidos que virou cidade fantasma. Detroit. Não existe mais pessoas morando naquele lugar. Por quê? Porque está quebrando. Os japoneses e chineses inventaram outro modo de fabricar carro. E a dependência daquela cidade é exclusivamente das fábricas de carro. E ela quebrou. E essa notícia, assim, as pessoas às vezes parece que nem sabem o que está acontecendo. Tem mais outra notícia aqui. Ah, sim. Eu tinha que mostrar isso aqui. Claro, como eu disse para você, a Rede Globo, ela é uma emissora que está no Brasil com interesses não nacionais. Aí só ela dá uma notícia contrária. Os números da economia no Zéua batem um novo recorde. Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Entretanto, como eles estão no Brasil e tem que fazer você acreditar que lá o negócio está bombando, como até veio aquele pastor que diz assim, que lá está sobrando emprego. É mentira. Eles estão quebrando. Por quê? Porque a China está se erguendo. A Rússia está reagindo. O Irã está reagindo. Eles não estão mais suportando essa imposição, esses embargos que eles colocavam sobre os outros países. E as pessoas não podiam fazer mais nada. Está bom, querido? Fique sabendo disso. Os Estados Unidos já perderam a hegemonia. E o problema é que isso vai ter reações, vai ter efeitos colaterais. E eles podem sair atirando para todo lado, invadindo massivamente outras nações. Eles conseguiram colocar um espião deles ali na Argentina, que é o Macri. Colocaram o Temer aqui no Brasil. E não estão muito felizes com essa possibilidade do Brasil ser retomado de novo para os brasileiros. Fique atento, fique informado aqui no canal Jumoza 1. E boa sorte! Fique atento, fique atento, fique atento, fique atento, fique atento, fique atento.